Olá, amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 17 de março de 2022, nós estamos abrindo mais um programa do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Nesta edição, você vai ficar por dentro das últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Tem entrevista, reportagem, previsão do tempo, atualização do mercado agrícola e muito mais. O nosso podcast tem a força de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br, assinar também a nossa newsletter e, claro, acompanhar aqui o nosso podcast. É destaque no nosso site hoje que o PIB do agro cresceu mais de 8%, a participação do setor no PIB brasileiro supera a casa de 27%. O Rio Grande do Sul também já colheu 25% do seu arroz. Foram mais de 230 mil hectares colhidos, de pouco mais de 950 mil semeados. Mas no país a safra do grão vai cair 12%. Falta de água no cultivo e redução da área plantada estão entre os principais fatores. No Mato Grosso, o estado, olha só, exportou mais de 80% da sua soja nos dois primeiros meses do ano. Foram mais de 3,5 milhões de toneladas embarcadas para diferentes destinos. No girassol, a safra será 50% maior. Além da extração do óleo, é comum também a sua utilização na alimentação animal e também humana. Os principais destaques do portal agrolink estão na capa do nosso site. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre a economia agrícola. O produto interno bruto do agronegócio teve um crescimento de 8,36% no ano passado, aumentando a sua participação no PIB nacional. Mesmo com uma queda no último trimestre do ano passado devido a piora nos preços, o agro-brasileiro foi responsável por mais de 27% de todas as riquezas produzidas no Brasil. Este resultado supera o recorde de 2004, quando o agro-brasileiro alcançou patamares parecidos. Segundo o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, este cenário positivo irá potencializar ainda mais o setor agropecuário brasileiro. Quando nós olhamos o desempenho do PIB brasileiro, não o PIB do agronegócio, o PIB brasileiro, nos dá uma certa tristeza, porque faz 40 anos que o PIB do Brasil não cresce a contento. Por outro lado, nós olhamos outros países emergentes, crescendo lá 5%, 6%, 7%, todo santo ano. E nós deveríamos estar crescendo essas taxas, porque nós não somos um país rico, nós somos um país emergente. E países emergentes crescem mais que países ricos. Só que, infelizmente, não, o que está acontecendo, esse ano mesmo o PIB brasileiro cresceu 4,5%, mas ano passado tinha caído quase 4%. Então, quando a gente olha, anualiza esse resultado no bienio, dá um resultado de menos de 1%, menos de 0,5%, resultado pífio do crescimento da nossa economia. E isso está acontecendo já faz 40 anos. No entanto, quando nós olhamos para o PIB do agronegócio, que cresceu 8,36%, isso nos anima. Isso nos anima porque o agronegócio é o país, é o Brasil, que já deu certo. É o país que ganhou mercado lá fora, que ganhou competitividade, que agregou conhecimento, tecnologia, que trouxe tecnologia de fora, que criou tecnologia aqui dentro, que usa o que há de mais moderno no planeta para produzir, é líder de produção, é líder de exportação de uma série de produtos e apresenta resultado de PIB de 8,36%. O PIB do agronegócio crescendo mais que China. Isso nos demonstra que o Brasil pode dar certo, porque ele já dá certo no agronegócio. Nós sabemos como fazer o Brasil crescer. Nós, sociedade brasileira, sabemos, porque nós já fizemos isso com o agronegócio. Estamos conseguindo isso com o agronegócio. Então, é absolutamente possível repetirmos esses resultados. Então, esses 8,36% do crescimento do PIB do agronegócio, não só ele nos traz uma alegria muito grande para o setor, apesar de todas as dificuldades que tivemos no ano de 2021, que é o caso da perda na produção de milho, cana, café, leite, enfim, uma série de produções que foram prejudicadas e, ainda assim, todo esse desempenho. Em 2022, vamos ter uma manha de problemas puxados pela estiagem nos estados do sul mais Mato Grosso do Sul e excesso de chuvas em tantos outros. Então, apesar de todos os desafios, nós conseguimos crescer, nós conseguimos gerar emprego, desenvolvimento econômico, o que nos dá uma satisfação muito grande de estar nesse setor, mas também mostra que, para o brasileiro, o Brasil pode dar certo. O agronegócio é o Brasil que dá certo. Um dos segmentos de destaque no ano passado foi o de insumos, com um crescimento superior a 50%. Apenas o setor pecuário teve queda no ano passado de aproximadamente 9%. E por falar em pecuária, o investimento em genética no setor tem ganhado destaque. De acordo com a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, o procedimento teve uma alta de mais de 100% nos últimos quatro anos. Para falarmos mais um pouco sobre este tema, eu converso agora com o diretor-presidente da Alta Brasil, uma das líderes de mercado, Everardo Carvalho. Obrigado por essa entrevista. Inicialmente, o que o senhor atribui este crescimento nas vendas de sêmen aqui no Brasil? Alô, pessoal do AgroNews. É um prazer estar aqui com vocês e trazer algumas informações a respeito do nosso mercado. Bom, dois motivos. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a valorização da carne, principalmente da carne de qualidade, os países importadores exigindo cada vez mais qualidade. E também no leite, queira ou não, o consumo brasileiro está se mantendo bastante estável e a gente está começando a fazer uma pontinha qualquer de exportação. Então, o que faz realmente o mercado melhorar é mercado comprador. E o mercado comprador, nesse sentido, ele está bastante bom e a tendência é que cresça mais ainda. E falando no mercado interno, quem são os principais consumidores deste produto? Bom, se nós formos pensar a nível de sêmen, são os criadores progressistas. Aqueles criadores que querem realmente, sabem a importância de usar a tecnologia. A tecnologia da inseminação, a técnica da inseminação é uma técnica de custo muito baixa, inclusive inferior ao uso de touro. E o resultado é muito superior, pois queira ou não, são touros normalmente provados e que você usa com a garantia do resultado. Em termos de mercado externo, o Brasil já encontra compradores internacionais? Se nós falarmos de sêmen, sim, nós temos, especialmente em países tropicais, porque as nossas raças são especializadas para o clima tropical. Então, nós temos alguns países que a gente vende, poderíamos ter muito mais, se não fosse o problema de febre e fitosa, que aliás não é um problema, isso é uma, queira ou não, uma barreira artificial. Mas nós devemos estar exportando aí para uns 10 ou 15 países, não mais do que isso, poderíamos exportar para muito mais. E qual o espaço a pesquisa e também a implementação genética tem na pecuária brasileira nos dias de hoje? Bom, o espaço é enorme até porque, quando nós falamos de touros melhoradores, essas pesquisas é que vão gerar esses touros melhoradores. É elas que geram provas, que geram benchmark, que geram, enfim, resultados superiores. Então, essas pesquisas têm e amanhã terão muito mais importância do que parece. Nós estamos conversando com o presidente da Alta Brasil, Everardo Carvalho. A tendência, presidente, é manter este ritmo de crescimento no mercado genético brasileiro? Bom, eu acho que sim, porque, veja bem, o mercado consumidor só está crescendo, a população mundial está crescendo, a renda mundial está crescendo, e, evidentemente, que a proteína animal, não importa se leite, carne, o que seja, ela é de extrema importância nesse processo. Então, a tendência é que continue crescendo, sim, sem dúvida alguma. Mas, ainda, à medida que nós produzimos mais com o mesmo número de animais, nós estamos usando menos terra. Então, para o meio ambiente, isso é muito melhor. Sem dúvida nenhuma, já há uns 5 ou 6 anos, a Alta tem um terço do mercado brasileiro, e continuamos agora com o fechamento do relatório 2021, com esse um terço. Até crescemos um pouquinho mais do que o mercado, o mercado cresceu 18 e pouco por cento, nós crescemos praticamente 20, ou seja, continuamos com essa parcela do mercado, o que, para nós, é muito bom, porque você está no topo, se manter no topo com um número tão alto por tanto tempo, sem dúvida nenhuma, é um resultado extraordinário. Bom, nós estamos trabalhando com a meta de crescermos 18%. Esperamos que o mercado cresça algo perto disso também. Podendo ser 2% mais, 2% menos, mas o mercado continuará crescendo e a Alta vai trabalhar para crescer mais ainda do que ele. Pessoal, foi um prazer estar aqui, espero poder estar novamente e trazer novas e boas informações, que, sem dúvida nenhuma, essas que aí estão, são realmente muito boas. Esta, então, é a entrevista com o diretor-presidente da Alta Brasil, Everardo Carvalho. Agora vamos virar a pauta da pecuária, vamos saber como fica a previsão do tempo. Vamos até o portal AgroLink, barra AgroTempo. Os detalhes com ele, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, as instabilidades continuam atuando sobre grande parte do país, especialmente na parcela central, norte e nordeste. Ainda temos algumas instabilidades remanescentes da última frente fria, e essas instabilidades mantêm um corredor de umidade, saindo lá da região norte em direção à costa do sudeste. Isso vai contribuir para o retorno das chuvas em algumas áreas da metade nordeste do Mato Grosso do Sul e a manutenção das instabilidades sobre o sul de São Paulo e norte do Paraná. Entretanto, uma área de alta pressão diminui e até mesmo impede a formação das nuvens carregadas entre o oeste do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, e com o tempo mais aberto, as temperaturas serão mais elevadas no período da tarde. Agora, Lucas, sobre a metade norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul da Bahia, o tempo fica mais seco. Até podem surgir algumas nuvens carregadas, mas na forma daqueles temporais isolados, e essa já é uma característica típica da entrada do outono, bem como a maior influência da zona de convergência intertropical no litoral norte do Brasil, elevando as condições de chuva desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. E na região norte, a tendência é de que as instabilidades fiquem melhor distribuídas, mas com a probabilidade dos volumes serem menores do que os registrados no dia anterior. E essas chuvas mais frequentes dificultam um pouco a reta final da colheita nas grandes áreas produtoras do Brasil. E Lucas, tem previsão para o avanço de uma frente fria significativa neste final de semana? Vai trazer muita chuva e derrubar as temperaturas. Mas isso a gente fala um pouquinho mais amanhã. Bom, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações. E agora vamos até o estado do Paraná. É que o estado é um dos principais líderes na produção de suinocultura e está tentando ampliar as suas negociações para o Japão. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Gustavo Vaz. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. recebeu nesta quarta-feira em Curitiba o embaixador do Japão no Brasil, Teishi Hayashi, e confirmou o interesse do Paraná em comercializar carne suína ao país asiático. O estado conquistou, no ano passado, o selo de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que permite a abertura de mercados para a carne do Paraná, que é o principal produtor de proteína animal do Brasil. Ratinho Jr. lembrou que, além disso, o estado tem reconhecimento internacional na área de sustentabilidade, confirmado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nós temos uma vocação muito forte na produção agrícola. Hoje nós somos o maior produtor de proteína animal do Brasil e talvez do mundo, em termos de metro quadrado, vamos dizer assim. Nós fomos considerados pela OCDE o estado referência em sustentabilidade no mundo. Até uma província do Japão também ganhou esse reconhecimento. Foi nós, aqui em Paraná, e uma província do Japão que eu não me recordo. Mas foram os dois reconhecimentos da OCDE, os dois estados que a OCDE reconheceu como modelo de sustentabilidade. E nós, aqui no ranking de competitividade entre os estados do Brasil, dos 27 estados, o Paraná ficou em primeiro lugar também em sustentabilidade. Ratinho Jr. ainda reforçou os laços de amizade com o país asiático e destacou que o estado tem uma das maiores comunidades japonesas do Brasil. Além disso, o Paraná tem um acordo de irmandade com a província de Hyogo há mais de 50 anos. Essa foi a primeira visita oficial do diplomata ao Paraná. Hayashi assumiu a embaixada japonesa em Brasília em dezembro do ano passado. O embaixador lembrou que o Japão é um grande consumidor da carne de frango paranaense e afirmou que ainda são necessários alguns ajustes técnicos para viabilizar a exportação de carne suína. Agora mesmo, se vou mesmo, eu mesmo vou a um supermercado japonês. Encontro muitas carnes de frango paranaense no supermercado japonês. Eu acho que a carne de frango paranaense é o número uno no supermercado japonês. Então, uma vez que resolvemos este tema de aftosa, eu acho que temos mais potencial de importar a carne suína do estado do Paraná. A relação de amizade do Paraná com o Japão tem sido essencial para o desenvolvimento de acordos de cooperação em diferentes áreas. Repórter Gustavo Vaz. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Soja abre a quinta-feira sendo vendida a R$ 213,00 em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, R$ 184,00 em Rio Verde Goiás, R$ 187,00 em Balsas no Maranhão, R$ 194,00 em Dourados no Mato Grosso do Sul, Soja também sendo negociada a R$ 200,00 em Bebedouro no estado de São Paulo. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.